Música Nessas imagens feitas pela PRF, o homem de 38 anos é preso, algemado e levado até a viatura policial. Ele foi preso no município de Santo Antônio da Barra, depois de não ter atendido o sinal de parada da polícia. Ele teria furado o bloqueio e só foi abordado 2 quilômetros depois. Ao ser alcançado, ele não ofereceu resistência e se deitou no chão. Ao vistoriar o veículo, os agentes encontraram centenas de tabletes de maconha. O veículo, que tem placas clonadas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, é cadastrado em Senador Canedo e foi roubado em Aparecida de Goiânia. Para a Polícia Rodoviária Federal, ele informou que pegou o carro na rodoviária da capital sul-mato-grossense e receberia 5 mil reais para deixá-lo na rodoviária de Goiânia.